E fala aí, aqui é o Aguile e hoje bora ver a nova atualização do Among Us Então, se liga só, vocês pediu pra mim ver a nova atualização do Among Us E hoje, junto com vocês aqui, bora ver o que que mudou no Among Us, beleza? Então, o Among Us atualizou e nessa atualização veio várias coisas novas Se vocês prestarem atenção ali, ó O nome do personagem ali, ó A fonte do nome tá diferente, véi, beleza? Então, uma das primeiras funções Uma das primeiras modificações que teve aí no jogo Foi isso daí, beleza? A gente teve atualização gráfica no texto Não só aqui no nome, beleza? Mas também quando a gente vai clicar aqui no mapa aqui, ó Tudo onde tiver nome ou algum número ou alguma coisa no Among Us atualizou, beleza? O pessoal do Among Us aí colocou outro gráfico nessas fontes aí, ó Se a gente vir aqui também, ó, nas configurações Se vocês prestarem atenção aqui, ó, tá mudado também E é o seguinte, quando a gente vai digitar aqui também, ó Bora entrar na uma partida aqui que eu vou mostrar pra vocês Tá tudo diferente, véi Essa fonte aí, o que que vocês acham? Ficou melhor ou não? Ó, aqui também o número tá maior aqui, né? Parece Quando a gente entra aqui também, ó Quando a gente vai digitar ali, ó Certo? A fonte aqui do nome aqui, véi Mudou também, certo? Além disso, tu vai me perguntar O que que mais que mudou? Quando tu vai entrar aqui no Among Us, ó Antes dessa atualização, tava dando erro, véi, certo? Tu não conseguia tá entrando em uma conta E agora, quando tu clica aqui também Tem três botões Tu pode jogar como convidado Se tu clicar aqui Tu pode ficar offline Ou então, o nome aleatório Que no caso é sem conta Então, agora tem três opções de jogo Pode iniciar a sessão No caso, quando tu tiver uma conta Tu pode entrar em tua conta Tu pode entrar offline Ficar offline, certo? Ou então, no nome aleatório Vai ter essas três Além disso daí O Among Us também colocou A função de mais de uma conta Agora no Among Us Tu pode ter várias contas Em um usuário só, certo? Tu pode ir lá Criar uma conta aqui, ó E pode colocar outra conta Que tu quiser Além da tua, certo? Então, tu vai poder jogar Com mais de uma conta E quando tu vai entrar no Among Us aqui Eles consertaram também O bug que tava dando, certo? Quando tu clicava aqui, ó Tava dando aquele erro Da conta Então, eles atualizaram Isso daí também, certo? Então, além dessas atualizações Que eu falei aí, ó Se vocês virem aqui Em configurações E colocar em dados Se vocês vêm no idioma aqui, ó Comenta aí Se tem algum idioma aqui Que vocês viram Que não tinha antes E é o seguinte Além disso daqui Eles também melhorou a tradução Se vocês prestarem atenção Antes o Among Us Tinha umas coisas Que é meio Uma tradução Meio Que não tinha nada a ver, certo? Então Eles atualizaram isso daí também, beleza? Então é isso aí Se gostou do vídeo Larga o like Compartilha Comenta se vocês gostou Dessa atualização Comenta-se quando vocês Vão entrar aqui Na sua conta Se dá erro Ou se não dá Certo? Até então Aqui eu cliquei umas 10 vezes Em seguida ali Não deu erro nenhum É nóis E fui Valeu